Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Mercado, o programa que leva a você, investidora, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Então, se você quiser mandar perguntas sobre a Tecnisa, pode colocar aí no chat, que depois eu repasso aqui para os nossos convidados. Hoje nós temos aqui o Flávio Vidigal, que é a CFO da Tecnisa. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Temos também o gerente de RI da Tecnisa, o Anderson Iraoka. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Denise. Obrigado aí pelo convite. Obrigada a você. Então, gente, é o seguinte, sempre que tem dois entrevistados assim, aí às vezes eu faço pergunta para um que é para outro, então a gente vai se acertando aqui, né, Flávio e Anderson? Eu vou tocando as perguntas, vocês vão vendo quem responde, um complementa o outro. O importante é chegar a mensagem. Fica tranquilo, a gente se acerta aqui. Ah, então ótimo, maravilha. Então é o seguinte, eu queria começar falando do balanço, porque eu tenho entrevistado aqui, Flávio, muitas empresas do setor da construção civil, eu sempre falo que eu sou um entusiasta do setor, e eles têm dito para a gente, os executivos que têm vindo aqui, que o ano de 2020, apesar de todas as más notícias que nós tivemos, para o setor da construção civil foi um ano bom, venderam para caramba, o lucro cresceu e tal, foi um ano positivo também por causa do juro baixo, etc, etc. Bem, você sabe melhor do que eu, mas eu queria que você explicasse para a gente por que os números da Tecnisa, a primeira vista, não mostram esse otimismo. A gente teve um prejuízo de 165 milhões no ano, no último trimestre foi de 30 milhões. Por que esse ano foi bom para as outras empresas, e eles não aparecem, e esse ano não aparece como bom no balanço da Tecnisa? Denise, a gente olha aqui, a gente até brinca na companhia no bom sentido, que a gente deveria olhar o filme e não a fotografia, né? O nosso filme, ele é um filme que mostra que a gente vinha de uma empresa que tinha um volume grande de dívida, um volume baixo de terrenos aí fora, o Jardim das Perícias que é um ativo muito importante, e a gente vinha de um prejuízo maior, né? Então o trabalho que a gente precisou fazer foi monetizar os estoques antigos, que tinham margem que tendiam a zero, né? Então, à medida que eu vou monetizando isso, eu vou gerando caixa, mas eu não gero resultado no balanço, porque a margem desses produtos é zero, então eu acabo não diluindo as minhas despesas fixas e minhas despesas financeiras e outras contas para chegar no lucro, no resultado final, que no caso você comentou o prejuízo. Mas quando eu olho o filme, quem está acompanhando o filme de Tecnisa percebe que o prejuízo vem diminuindo bastante, né? Fruto de um trabalho aí árduo de controle de despesas, né? A companhia tinha um DNA que era da ordem de aproximadamente 180 milhões de reais, a gente está encerrando o ano com DNA próximo a 63, 64 milhões de reais, a gente manteve o DNA bastante... Explica o que é DNA, por favor, Flávio. ...demesas gerais e administrativas, né? A gente conseguiu manter essa linha bastante controlada, que é difícil, né? A gente tem visto aí um ambiente inflacionário bastante difícil para as empresas, né? O IGPM, o índice de inflação tem oscilado aí nos últimos meses na casa de 30%, e não obstante a isso, a gente manteve um patamar de despesas controladas. E, em paralelo, com isso a gente foi reduzindo o prejuízo, e em paralelo a gente foi construindo um trabalho que começou, na verdade, em julho de 2019, quando a gente concluiu uma operação de follow-on, em que a gente tinha, basicamente, dois grandes objetivos. Objetivo um, reduzir o resultado financeiro da companhia. Até então, a gente vinha gastando mais em despesas financeiras, porque a gente tinha um índice de endividamento mais elevado, e gastava muito com juros. Então, quando você olha essa conta no nosso balanço ao final do ano do exercício passado, a gente reduziu essa conta em mais ou menos 20 milhões de reais. A gente fechou o ano próximo a 20 milhões de reais de despesa financeira. Então, já com parte do recurso do follow-on, a gente acabou atingindo o nosso objetivo, que era reduzir o endividamento líquido da empresa e reduzir as despesas financeiras. O outro pilar que a gente quis endereçar com o follow-on era trazer recursos que permitissem que nós comprássemos novos terrenos para que a gente pudesse aprovar projetos e lançar novos projetos, porque, por uma questão contábil, o resultado dos novos projetos que a gente lança, eles ocorrem depois de uns seis meses após o lançamento. E a gente acabou tendo muito sucesso nessa estratégia no final do ano passado. A gente comprou, ao longo do exercício passado, aproximadamente 1,8 bilhões de reais de VGV, o que dá bastante substância para que a gente retome os lançamentos de maneira mais acelerada este ano. Logicamente que a gente tem que acompanhar aí o desdobramento da pandemia, mas esse ciclo que a gente chama de novo ciclo da Tecnisa, ele começou no quarto trimestre do ano passado com maior intensidade, então isso deu até tranquilidade para nós lançarmos em mercado um guidance, ou seja, uma diretriz de lançamento, onde a gente disse que lançaria no BN em 2020 e 2021 entre 1,2 bilhões e 1,5 bilhões. A gente já lançou 271 milhões de reais, a gente atingiu 23% da ponta inferior dessa meta, e isso dá condições para que a gente vá revertendo esse quadro de prejuízo, porque com o lançamento de novos produtos e venda de novos produtos, a tendência para uma questão contábil é que a gente vá oferindo novo lucro bruto em cada projeto à medida que eu vá iniciando as obras. Só lembrando aí para o público que na contabilidade do setor de construção, o lucro vem à medida que a obra evolui, e não tanto com vendas. Eu posso lançar o projeto e ter vendido 100% dele, mas o meu resultado contábil vai ser muito pequeno porque eu só vou apropriar o resultado contábil do terreno. O resultado contábil vem durante o ciclo de obra. Usualmente, uma obra anda por meses uns 3%, mais ou menos, de 2% a 3%. Então, por trimestre, é esperado o andamento de obras e o receitamento de cada novo projeto, e com isso, a tendência de que a gente vá oferindo, revertendo esse quadro de prejuízo ao longo do exercício de 2021. Posso só complementar aqui? Vai lá. O ano também de 2020, apesar do prejuízo, foi um ano bom em termos de vendas, quando a gente pensa. Por isso que a gente vê aí não só outros concorrentes, outras companhias, vendendo bem. Nós vendemos muito bem também. Nós saímos aí de um estoque de 413 milhões de estoque pronto, terminamos o ano com 128 milhões de estoque pronto. Isso dá quase 70% do nosso estoque vendido aí dentro do ano. Então, foi um ano, sim, muito bom em termos de vendas. Em termos de resultados, quando a gente fala ali no prejuízo, é por conta disso que o Flávio comentou, que até a gente ter esses lançamentos recém-reconhecidos, resultados ainda vai levar um tempinho. Parece que eu queria complementar. Só para o professor entender, então. Mas só para completar, até para fechar todo esse raciocínio, foi um ano que, dentro dos nossos objetivos, a gente sente que a gente cumpriu o que a gente se predispôs a fazer, que era reforçar o land bank da companhia, manter as despesas controladas, vender o estoque que a gente tinha concluído. E fora de São Paulo, só completando o que o Anderson falou, a gente baixou muito os estoques que a gente tinha fora de São Paulo, porque a Tecnisa quer ser uma empresa com foco em São Paulo. Então, agora a gente já está com o estoque 80% mais ou menos do nosso estoque, já está em São Paulo, que está aderente à nossa estratégia. Então, a gente entrou o ano com o mesmo otimismo das demais empresas. Para a gente, a gente teve sucesso na execução. A parte contábil, ela acaba vindo com o tempo, quando você está executando um bom trabalho. Mas, desculpa, você ia falar... Eu tinha separado aqui umas informações para eu falar na abertura do programa, agora você me lembrou. Eu ia falar que a Tecnisa tem pouco mais de 40 anos de vida, atua em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, São José dos Campos, Salvador, Santos e São Paulo. E está listada na Bolsa, no novo mercado, desde 2007. Então, de todas essas cidades que eu falei aqui, vocês vão sair de todas ficando só em São Paulo? É isso? Vamos focar os nossos esforços em São Paulo. Onde a Tecnisa tem bastante know-how, acho que os controladores, a gente tem um grupo de controle que tem aproximadamente 26% da companhia, tem muito networking na captura de terrenos, a gente consegue otimizar os nossos times de engenharia. Então, a gente optou por focar os nossos esforços. Em São Paulo, você é uma empresa... Grosso modo, a nossa estrutura administrativa, como eu mencionei, de pessoal, ela é uma estrutura que permite lançamentos mais ou menos da ordem parte de Tecnisa de um bi, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso não é um guidance anual, de que a gente vai sempre lançar um bi, mas a gente quer ter esse tamanho e voltar a ser uma empresa rentável, como você mencionou. Diferente dos outros players, a gente está bastante focado no segmento em produtos de dois a quatro dormitórios, ou seja, o produto família, acho que até por isso que a gente teve bastante sucesso no pós-pandemia, diria pós-junho, quando no início da pandemia a gente percebeu que o mercado deu uma freada. Durante aqueles dois primeiros meses de pandemia, as famílias foram muito aos sites das empresas pesquisarem novos produtos e pós-pandemia, assim como junho, julho, os estandes foram reabertos, a gente percebeu um volume de vendas bastante acentuado, em especial num produto de destaque que a gente tem em São Paulo, que é o Jardim das Perdiças, que é um projeto que está inserido dentro de um parque. Então a gente até faz uma brincadeira da empresa, que é o nosso produto pé na areia, que o paulista... Para o carioca é pé na areia, é praia. Eu vou entrar mais nesse empreendimento que é gigantesco, eu lembro quando foi lançado, teve muita badalação, só para a gente entender bem o do ano passado. Ano passado, vocês basicamente concentraram os lançamentos mais para o final do ano e no começo até o terceiro trip, por exemplo, vocês gastaram na compra de terrenos. Basicamente, grosso modo foi isso? Grosso modo foi isso. Tá, e esses lançamentos agora, esses lançamentos programados, que foram feitos no quarto trip, programados para 2021, vão levar a empresa para o positivo? A probabilidade é que sim, à medida que eu vá lançando, não é imediato. Isso é até importante deixar bastante registrado para quem está nos ouvindo, que não é o fato de lançar e vender bem que gera o lucro. O que vai gerar o lucro é o produto ser lançado, estar bem vendido, e quando eu iniciar as obras desses produtos, aí o resultado começa a se acentuar e virar mais positivo. Por quê? Porque aí, à medida que a obra vai caminhando, eu vou gerando lucro bruto em diversas obras. E, logicamente, quanto mais obras eu lançar, maior a intensidade dessa reversão do prejuízo, entendeu? Tá, e o Land Bank para 2021 e 2022 já está todo comprado, para os lançamentos todos desses dois anos. Sim, hoje a gente tem dentro da companhia 5,3 bi de Land Bank total, sendo que sempre eu estou falando, para deixar claro, parte Tecnisa, tá? Porque às vezes fica na dúvida se é o total consórcio ou parte Tecnisa, estamos sempre falando parte Tecnisa, 5,3 bi. Deste total, 2,6 bi é Jardim das Perdizes e a diferença são outros projetos que a gente pode lançar fora Jardim das Perdizes e também o Land Bank fora de São Paulo, né? Que a gente ainda tem ativos fora de São Paulo que a gente está vendendo os terrenos, basicamente em Fortaleza, Curitiba e Manaus, que você até falou, colocou bem no começo, poxa, aqui a companhia atua nessas áreas, a gente vai desmobilizar essas áreas, está vendendo esses ativos, tá? Manaus nem estava aqui na minha lista, tem Manaus também, então? Eu tenho, mas bem pouquinho, já é um estoque tudo vendido e a gente tem um terreno que a gente está se desfazendo em Manaus. Mas é muito relevante. Só para a gente entender também, quando você fala em valores, você fala, ah, no Pecarnil das Perdizes temos 2,6 bi. Isso aí é o potencial de vendas de futuros lançamentos, é isso. É, quando a gente fala VGV, para todo mundo, tem pessoas que não estão familiarizadas, é o valor geral de vendas, né? O volume geral de vendas, ou seja, o quanto que eu posso vender lá e, logicamente, que tem uma assunção por trás disso, né? Que pode melhorar até para melhor, né? Nós, quando fazemos isso, a gente estima o valor de... a volumetria de metros quadrados que nós podemos vender lá e multiplicamos pelo preço atual, né? Mais ou menos praticado no projeto. Então, com isso, você chega a um determinado valor de vendas esperado. Logicamente que, se o preço subir, esse valor de vendas pode ser... pode aumentar, inclusive, entendeu? Tanto que a gente ajusta isso no Land Bank trimestre a trimestre em função das oscilações ou de ganho de metro quadrado ou de ganho de preço, né? Tá, então vamos falar um pouquinho do Jardim das Perdizes. Eu queria, só para ser localizado, as minhas pessoas são de outros lugares do Brasil, que não são aqui de São Paulo, qual que é o tamanho da área lá? O quanto que já existe? E o quanto que ainda falta construir? E se vocês vão lançar este ano ainda que nós estamos, 2021? Olha, a gente tem lá uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados, tá? Eu já tirando as áreas que nós doamos, tá? A gente, grosso modo, a gente já lançou um pouquinho mais da metade desses 130 mil metros, né? Então vai sobrar lá aproximadamente 60, 70 mil metros para serem lançados no Jardim das Perdizes. Só que isso eu estou falando de área de terreno, tá? Só que lembra que quando a gente tem área de terreno, usualmente a gente consegue aumentar o potencial construtivo, né? Que é o que a gente chama de verticalização, né? Normalmente você consegue verticalizar através da compra de CEPACs ou TORGAS, né? Dependendo da região que está inserido. Alguma coisa entre 3,5 a 5 vezes, né? Quando a gente coloca áreas não computáveis, né? Então aí é esperado que a gente tenha um volume de vendas lá superior a uns 300 mil metros quadrados, né? Acho que está no mudo, Denise. Acho que não está dando para escutar. Desculpe. Desculpa, porque tem um certo barulhinho de obra. A gente falando que a Constituição se viu um certo barulhinho de obra. Eu estou com uma obra do lado aqui. A gente fica até feliz de ouvir o barulhinho, viu? Ah, que maravilha. Então todos esses lançamentos Jardim das Perdizes que estão faltando vão ser em 2021, né? É isso. Não, não. Daí não. Isso é o que a gente tem potencial para lançar em Jardim das Perdizes. Provavelmente no Jardim das Perdizes, como a gente tem um volume previsto de vendas entre 1,2 e 1,5, no nosso plano de negócio a gente espera, mas pode ser que existam mudanças aí dependendo de aprovação de projetos em prefeitura, alguma coisa entre 400 e 500 milhões que poderiam vir de projetos Jardim das Perdizes, né? Porque no Jardim das Perdizes é importante ponderar que para construir e lançar no Jardim das Perdizes, à exceção de um projeto que nós vamos provavelmente lançar no segundo ou terceiro trimestre, dependendo aí do do andamento da pandemia, as demais fases eu preciso comprar CEPAC. Não sei se todo mundo está familiarizado, CEPAC são títulos que garantem um aumento de potencial construtivo, né? E na Operação Água Branca existe um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores que reduz aí materialmente o preço dos CEPACs na região. Por quê? Porque foi uma região que não houve um avanço tão intenso imobiliário, né? Como existiu na região da Farialime e da Água Espraiada, né? Quem está em São Paulo acho que conhece bem aí a região onde os escritórios estão inseridos. Acho que, se não me engano, vocês também, o escritório está ali naquela região meio Água Espraiada, com Berrine. Então, a gente acaba vendo que foram regiões que se desenvolveram muito através de viários, equipamentos de utilidade pública. E na Água Branca acabou não acontecendo isso. Por quê? Que não houve muito lançamento à exceção das primeiras fases do Jardim das Perdizes. Quando foi introduzido o projeto de lei ou a Operação Água Branca, que é onde o Jardim das Perdizes está inserido, o preço do CEPAC veio muito elevado. E aí, várias construturas não conseguiram viabilizar os seus projetos. O que eu digo de viabilizar? Se você considerar o preço que essas construturas estariam pagando no valor do terreno e no CEPAC, comparado ao preço de venda da região, que na ocasião era alguma coisa como 10 mil reais, as empresas teriam uma margem de lucro muito pequena ou até prejuízo. Então, os próprios órgãos públicos questionaram o Secov por que não está existindo tantos lançamentos nessa região. E a resposta técnica foi porque o preço do CEPAC está um pouco elevado, não viabiliza os novos projetos. E com isso iniciou-se um processo e culminou com isso evoluindo para a Câmara dos Vereadores de tentativa de aprovação de um projeto de lei que reduz o preço do CEPAC na Água Branca. Já foi votado em primeira votação esse projeto de lei no ano passado, por volta de outubro, e agora a gente está esperando a segunda votação. Existindo a segunda votação, isso abre espaço não somente para a Tecnisa, como para várias outras empresas também comprarem esses CEPACs e lançarem na Operação Água Branca. Então a gente está esperando o desdobramento dessa questão que a gente espera que aconteça ao longo do primeiro semestre desse ano. Por quê? Porque é um projeto de lei que vai trazer bastante dinamismo para a cidade, criação de empregos, então a gente acredita fortemente que a Câmara vai aprovar essa redução, porque com isso você cria o desenvolvimento dessa região da cidade que não foi tão desenvolvida como as que eu mencionei anteriormente, né? Então a gente está otimista que isso se conclua aí no primeiro semestre desse ano, né? É só complementar aqui, perdão, você já comentado ali inicialmente quando a gente começou a falar de jornal esperdício, para falar de números, tamanho, né? O Flávio bem colocou aí mais ou menos 130 mil metros quadrados de área que a gente vai lançar, então isso é de terreno, só que tem as áreas que a gente doou e aí é importante, né? Na verdade a área total lá a gente está falando de 250 mil metros quadrados, só que uma boa parte foi doado para a prefeitura por conta de vias mesmo, de ruas, e o parque em si, a gente está falando lá de mais de 44 mil metros quadrados de parque, né? Que foi desenvolvido aí, construído pela companhia e é um diferencial ali da região, né? Então é bastante interessante quem tiver a oportunidade lá de conhecer o projeto, eu recomendo bastante. Era isso. Legal, já queria passar aqui para algumas perguntas da nossa audiência, tem uma pergunta do Luiz que é sobre exatamente sepates lá da Água Branca, ele diz o seguinte, poderia eu comentar o quanto a margem bruta no Jardim das Perdizes pode variar com e sem os sepates da Água Branca? Olha, a gente quando coloca no nosso modelo, a gente estima que a margem bruta poderia ter uma oscilação, né? logicamente que tudo depende também do preço de vendas, então não é uma certeza isso que eu vou falar que pode ser mais ou um pouquinho menos a depender do preço de vendas e do custo de obra, né? Mas quando a gente olha a gente imagina que por volta de uns 10%, né? De incremento na margem bruta considerando o preço do sepac reduzido, tá? Então a gente pode ter essa melhora na margem bruta se isso evoluir, né? Tá, Temos a pergunta aqui do Antônio Por que desde o follow-up da Tecnisa não conseguiu Por que depois desde o follow-up a Tecnisa não conseguiu acelerar os lançamentos de só no final de 2020 que lançou três empreendimentos? É, uma ótima pergunta, Antônio Por que que aconteceu? Foi o Antônio, né? Eu não me lembro Foi o Antônio Desculpa, só se eu tivesse falado errado Primeiro que a gente quando voltamos do follow-up a gente começou a acelerar um pouco a prospecção de terrenos, né? Que a gente tinha aproximadamente 220 milhões de reais aí dedicados para a compra de terreno Isso na nossa cabeça daria para comprar como a gente falou aproximadamente terrenos que representassem alguma coisa entre 1.6 e 1.8 bilhões de reais de VGV, né? Como a gente falou o volume geral de vendas É A gente voltou fez a aquisição de algumas áreas lembrando, né? porque a prospecção e a compra às vezes levam um pouco de tempo e quando foi mais ou menos em fevereiro até colocando pontualmente em novembro mais ou menos o mercado se aqueceu demais do ano que a gente fez o follow-up e o preço dos ativos subiu demais naquela ocasião porque tinham muitas empresas acessando também mercado de capitais a gente achou que os preços estavam um pouco exagerados de terrenos, né? Tanto que teve uma movimentação muito intensa a gente esperou um pouco a gente acha que foi um movimento muito inteligente, né? A gente esperou um pouquinho o mercado dar uma esfriada e voltamos a acelerar a compra de terrenos no comecinho do ano de 2020 infelizmente ninguém poderia prever em fevereiro barra março a gente teve uma notícia não muito boa que foi da pandemia a gente acabou mudando um pouco nossa estratégia para em vez de comprar opcionar esses terrenos porque a gente queria ver como o mercado iria se comportar, né? Acho que para todo mundo quem pudesse dizer como seria os meses seguintes a fevereiro e março acho que estaria mentindo era uma experiência nova que estava todo mundo vivendo e aí a gente percebeu que quando voltamos abrimos de novo os estandes de venda em junho foi o que a Denise comentou o mercado veio muito aquecido e o que a gente fez? Vocês podem ver até na nossa apresentação que está no site aí a gente começou a exercer as opções que a gente tinha compramos no terceiro tri alguma coisa como usamos em recurso 70 milhões de reais para comprar terrenos compramos outros 70 milhões de reais de terrenos também no quarto trimestre e mais 25 milhões agora no primeiro trimestre desse ano, né? Só nesses últimos diria oito meses a gente investiu mais de 150 milhões de reais em terrenos e fechamos o ano que eu acho que é um dado muito relevante que isso prepara a companhia para o crescimento fora Jardim das Perdizes e fora o Land Bank que a gente já tinha na companhia nós compramos adicionamos 1.8 bilhões aí no Land Bank da companhia e aí Antônio a tua pergunta a tua colocação é correta agora a gente está pronto para hoje a gente tem oito projetos em aprovação na prefeitura tão logo esses projetos sejam aprovados na prefeitura e existam condições de mercado para lançamento que também a gente não vai lançar produtos se estiverem fechados os estandes de venda não faz muito sentido mas a gente está acreditando que é uma situação temporária e que no segundo trimestre terceiro trimestre nós vamos ter trimestres muito bons para o setor e aí a gente já vai ter aprovação de prefeitura e vamos lançar numa intensidade maior de modo que a gente está muito confiante com o atingimento do guidance que a gente colocou que está entre 1.2 e 1.5 bi então a gente acha que o plano de negócios que a gente tinha do Falom ele se atrasou em três a seis meses em função da pandemia mas agora ele está ele se acelerou e a gente acha que 2021 vai ser o ano de virada o lançamento como a Denise perguntou para nós no começo ele acaba puxando depois de um tempo o resultado contável então é aquele ano que a gente espera ser de virada para a Tecnisa tem aqui uma pergunta o próprio Antônio e o Rogério estão fazendo uma pergunta que é será que a Tecnisa não perdeu ou está perdendo o boom da construção civil? nós entendemos que não porque a gente comprou terrenos num preço adequado né então o principal o principal momento do setor de construção é como você compra os seus terrenos a gente acredita que comprou terrenos muito bons né em diversos bairros em São Paulo e com com uma diversidade grande de produtos e família né voltados para a família eu acredito que mesmo com o aumento da taxa de juros que houve na semana passada e com a expectativa de aumento de taxa de juros eu não acredito que as taxas de financiamento imobiliário também para a pessoa física vão subir muito se subirem vão subir pouco e isso esse é um dos principais motores aí para o setor de construção então eu acho que esse cenário não vai mudar né existe um apetite muito grande nesse momento das famílias para comprarem novas unidades imobiliárias né acho que todo mundo que ficou nas suas casas durante a pandemia e foi esse movimento que a gente viu buscou produtos para dar um upgrade para a família com um cômodo a mais com uma área de lazer mais sofisticada e é nesse segmento que a Tecniz atua com bastante com bastante destaque né se quem tiver oportunidade de for visitar o Jardim das Perdiz as unidades tem lá a área de lazer é incrível né então por isso até que vendeu muito produto durante a pandemia então a gente acho que a gente está se preparando a gente está com os projetos em aprovação e agora a gente tende a surfar um pouco essa onda que o Antônio e a outra pessoa colocou que eu não me lembro o nome foi o Antônio Rogério e o Rogério o Osvaldo primeiro queria deixar um grande abraço ao Flávio de Gal que é o Osvaldo Casado que é nosso colega ele disse o seguinte na opinião dele o mercado sua o mercado financeiro trouxe alguma evolução no funding plano empresário ao longo dos últimos anos para o setor olha Osvaldo primeiro queria agradecer o abraço que você mandou obrigado aí e obrigado pelo convite também que você foi muito importante para ter permitido essa live o funding de setor imobiliário é um dos fundings que mais evolui nos últimos tempos a gente tem percebido que os bancos tem se agitado bastante que é o primeiro pé que o banco coloca o objetivo final de um banco quando ele financia um empreendimento imobiliário não é financiar a construtora para erguer o prédio o objetivo final do banco é ele conseguir esse cliente final que seria quando eu compro um imóvel eu estou financiando o imóvel ele quer o Flávio Vidigal como cliente quer o Anderson e quer a Denise como cliente na ponta final mas o primeiro pé que ele coloca é financiar a obra porque ele acaba tendo uma posição de destaque no que a gente chama de repasse que é esse esse funding para pessoa física no futuro eu acho que o mercado se sofisticou bastante criou fundings com indexadores diferentes em inflação mais em poupança mais saímos daquela mesmice que era o funding exclusivamente de poupança então existe uma variedade muito grande tanto para as empresas de funding como para as pessoas físicas também e inclusive o setor de mercado de capitais e aí eu percebo também que a genial tem um destaque incrível nesse segmento que é de também criar produtos imobiliários fundos imobiliários CRIs na distribuição existe um público muito ávido por esses produtos ainda mais com a taxa de juros mais baixa esses produtos tem incentivos fiscais e eu acho que tem se desenvolvido bastante nós mesmo o Tecnisa acessamos o mercado de capitais nos últimos quatro meses a gente acessou quatro vezes o mercado de capitais através de captação de CRIs então a gente acho que vai ainda existir uma consolidação e uma descoberta de novos fundings para o setor ainda grande porque é um setor que tem uma estrutura robusta de funding Nosso tempo está acabando mas eu queria fazer mais umas perguntinhas aqui Flávio o Antônio disse o seguinte na divulgação do balanço dia 19 falaram que as vendas dos novos lançamentos não estavam acelerando como está agora? Elas têm Antônio elas ganharam tração a gente lançou no finalzinho de dezembro esses produtos e depois infelizmente a cidade fechou um pouco são produtos que a gente confia bastante na Zona Leste um na rua Tobias Barreto convido até vocês para entrarem no site e ver a qualidade do produto só para a gente não se preocupa muito às vezes lógico como o Joseph até comentou no call e o Antônio acho que participou ele falou a gente sempre lança esperando que vai vender bastante a venda não é que ela ela se comportou num patamar um pouco inferior ao previsto mas ainda dentro do que a gente considera nos nossos estudos de viabilidade então mais a gente espera que isso a gente vá recuperando com o tempo ainda mais agora quando os estandes reabrirem a gente percebe isso pelo mesmo movimento que a gente percebeu após mais ou menos março abril do ano passado a gente percebe muita procura no site hoje a pessoa fica em casa e fica ali navegando estudando mais o produto gasta mais tempo pesquisando os produtos não pode sair de casa não pode visitar o estande então acaba navegando na internet inclusive até nesse produto da Zona Leste a gente criou uma inovação a Tecnisa é importante mencionar é muito inovadora a gente fez o estande de vidro que a gente não sabia se iria poder visitar as unidades e a gente previa que poderia ficar esse abre, fecha abre, fecha e a gente acabou fazendo todas as paredes internas então quem for visitar é muito interessante não tem paredes que fecham os ambientes é tudo de vidro então a pessoa consegue sem estar o apartamento decorado é, você vê o apartamento decorado por fora então a gente criou uma coisa diferente pensando já na pandemia então isso tem trazido que legal a pessoa navega na internet acaba indo lá visitar por fora dar uma olhada e a gente acredita que isso vai ser convertido em vendas no futuro eu sou a presidente do fã clube do apartamento decorado adoro olha até perguntei aqui do Vidal o reclame aqui da Tecnisa não está muito legal qual seria a explicação para isso visto que impacta diretamente na avaliação do comprador de uma unidade olha Vidal muito boa pergunta a gente tem trabalhado muito com a nossa equipe de clientes a gente tem melhorado até se o Vidal olhar ele vai perceber que tem tido evolução a gente percebeu de fato que existia um volume de reclamações concentrados em projetos que a gente tinha parceiros então a gente acabou assumindo um pouco essa condução basicamente assistência técnica ou reclamações e a gente espera reverter o quadro e voltar a ter notas mais satisfatórias no reclame aqui mas é um assunto que está bastante no radar eu agradeço o Vidal ter levantado a questão porque incomoda bastante a gente inclusive eu até digo isso pessoalmente falando que eu assumi há um mês e meio ou dois a área de clientes também essa área passou a responder para mim e isso me incomodou bastante então eu tenho dado bastante foco em entender justamente o que o Vidal perguntou a raiz do problema para que a gente possa combater o problema eu acho que a gente tem feito um bom trabalho se você perceber tem evoluído a questão do reclame aqui não está onde a gente quer o Joseph cobra bastante isso nas reuniões que a gente tem de diretoria mas a gente acredita que vai chegar lá também só complementando nesse novo ciclo de lançamento vocês vão ver que a gente deve ser majoritário eu estaria falando mais de 70% de participação nos projetos praticamente em todos com exceção dos projetos que a gente já tinha lançado ou que já tem um sócio relevante como é o caso do Jânio Desperdizes que a gente tem participação de 57,5% mas os demais a gente deve ser majoritário e a gestão e construção são da Tecnisa então a gente consegue aí garantir a qualidade desse próximo ciclo e evitar que isso lá na frente culmine numa avaliação ruim de reclamações eu queria muito agradecer a presença de vocês Flávio Vidigal e Anderson Iraoca eu vou aprender a falar seu nome mais rápido toda hora que vou falar seu nome eu falo devagarinho mas é para garantir não errar mas então já quero deixar convidado vocês para o próximo trimestre para vocês voltarem aqui com os resultados do primeiro tri para a gente poder discutir como é que está sendo esse comecinho de 2021 que me preocupa muito porque ainda está muito obscuro porque a pandemia parece só piorar então isso aí a gente tem que analisar como é que isso vai impactar na vida das pessoas já está sendo uma coisa horrível e vamos ver como é que isso impacta também na construção civil que é um grande gerador de empregos diga Flávio é só encerrar primeiro agradecendo o seu convite Denise do Osvaldo a gente tem a leitura similar mas em paralelo a gente está trabalhando dentro da prefeitura a prefeitura não está parada na aprovação de projetos então a gente tem trabalhado na aprovação dos oito projetos que estão dentro da prefeitura a gente está muito otimista que a gente tenha esses projetos aprovados de maneira bem rápida e aí a gente está pronto para lançar e suprir aquele gap que o Antônio perguntou a gente falou poxa por que demorou um pouquinho então a gente acha que esse é o ano que a gente vai conseguir suprir esse gap mencionado que eu comentei de três a seis meses acho que é um ano de virada mesmo estamos otimistas tá e acho que é muito importante ter esse bate-papo recorrente porque a gente vai mostrando o que a gente está fazendo o que a gente está indo no caminho correto então a gente acha que essa consistência é importante obrigado viu Anderson eu que agradeço e queria falar aí que a área de relações de investidores está à disposição para quem quiser tiver alguma dúvida adicional manda um e-mail lá ri robotecnisa.com.br tem o site tem o fale com a ri no site que vocês também conseguem te comunicar a gente procura responder o mais breve possível maravilha você de casa se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações todas as terças e quintas ao meio dia conversa aberta então convido vocês quem chegou aqui hoje quem era quem veio aqui para o canal por causa da Tecnisa não conhecia aqui nosso canal dá uma olhadinha também na nossa playlist já tem muita entrevista interessante com outros executivos de outras empresas tão interessantes assim quanto a Tecnisa que a gente sempre busca colocar o programa bem para cima com assuntos bem relevantes para o nosso investidor então se inscreva no canal clique no sininho que ainda não é cliente da Genial é esse QR Code que está na sua tela um beijo e até a próxima tchau tchau